Um ajudante de caminhão foi assassinado no meio do expediente de trabalho. Isso aconteceu na divisa da Zona Norte com a Zona Leste de Manaus. Assim que ele desembarcou do caminhão, o atirador não contou conversa. Chegou em uma moto e o atingiu com três tiros. Bota na tela do balanço que eu quero ver. Ivan Amaral da Silva tinha 38 anos e foi atingido por pelo menos três tiros. Ele estava em horário de trabalho quando tudo aconteceu. Era tarde de quarta-feira. O assassinato aconteceu exatamente neste ponto. Na frente dessa loja de peças e serviços para caminhões que fica aqui na Avenida Camapuã, uma das principais da Zona Leste de Manaus, bem perto do bairro Novo Aleixo. Segundo informações da esposa de Ivan, que conversou com os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, era mais uma tarde comum de trabalho para ele. Ele atuava como ajudante de caminhoneiro e teria vindo até aqui com o motorista do caminhão para fazer uma manutenção no veículo. Mas Ivan sequer chegou a entrar na loja de autopeças. De acordo com informações de testemunhas comerciantes da região, no momento em que Ivan desceu do caminhão junto com o motorista, um suspeito se aproximou. O criminoso estava em uma moto, usava um capacete para esconder o rosto. Ele não chegou a trocar qualquer palavra com o Ivan e logo sacou uma arma de fogo e começou a atirar contra o ajudante de caminhoneiro. Foram pelo menos três disparos de acordo com as testemunhas. Depois disso, o suspeito subiu na moto e fugiu pelo sentido contrário aqui da Avenida Camapuã. Os moradores e comerciantes desesperados ainda tentaram socorrer Ivan, assim também como o colega de trabalho e funcionários da loja. Mas, infelizmente, já era tarde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda chegou a tentar encaminhar Ivan para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu antes mesmo de dar entrada na unidade de saúde. Os policiais militares que foram acionados logo em seguida ainda chegaram a fazer buscas aqui na região pelo possível atirador, mas, infelizmente, eles não conseguiram encontrar ninguém. A motivação para esse crime ainda é um mistério, já que a esposa de Ivan deu poucas informações para os policiais civis. Ivan também não tinha nenhuma passagem pela polícia, Ou seja, agora, um trabalho investigativo deve ser feito para tentar, no primeiro momento, identificar esse criminoso e, aí sim, descobrir a motivação. Câmeras de monitoramento aqui do entorno devem ajudar a polícia a conseguir traçar a rota de chegada e também de fuga desse criminoso. No local onde tudo aconteceu, ninguém quis comentar o caso. Todos ainda estão muito assustados com a violência com que Ivan foi morto. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo do ajudante de caminhoneiro lá do hospital e pronto-socorro Platão Araújo.